Número 1, Zanetti, número 8, é o lateral pela direita, Seba 2, Otamendi, número 4, são os zagueiros de área, o Heinz, número 6, é o lateral pela esquerda. 14 para Mascherano, 7 para Max Rodrigues, 18 para Verón, Dátulo, número 17, são os 4 ali do meio campo. E Messi, 10, Tevez, número 11, são os atacantes da equipe da Argentina. O Brasil, do técnico Dunga, vai começar o jogo com Júlio César, o goleiro número 1, Maicon número 2, o lateral pela direita, Lúcio 3, Luizão 4, a dupla de zagueiros, André Santos pela esquerda, é o lateral. Número 5 para Felipe Melo, número 8 para Gilberto Silva, 7, Lano 10, KK, é o meio campo, Luiz Fabiano 9, Robinho 11, são os atacantes da seleção brasileira para este jogo. A bola, apita o árbitro, a bola está rolando, o maior clássico do planeta está em ação. E o Messi ia chegando ali, a sobra do Verón, fez a abertura lá para o lado direito, Max Rodrigues, olha o cruzamento, Tevez, quase, a Argentina chegou. Na dividida com Júlio César, com Gilberto Silva, a Argentina chegou. No jogo aéreo, Elano sai o lançamento lá para dentro, o Dário desvio, gol! Gol do Brasil! Luizão! Para desespero do baixinho Maradona, o grandalhão Luizão, 1,92m. Olha a chegada da Argentina ali pelo lado direito, Max Rodrigues, lá vem cruzamento para dentro da área, ajeitou o Raiz e briga o Tevez, vai para o chão, rasga a zaga do Brasil. Preocupação da marcação brasileira, Verón bateu, tentou passar, bola passa na frente de todo mundo. Argentina na história das eliminatórias, perdeu apenas uma vez com o mandante, né? Aconteceu a 16, chegou rasgando ali o Seba, opa! Chutão na bola ali da zaga brasileira do Felipe Melo. Hum, a dividida mais dura ali agora com o Elano. Tive a sensação que o Tevez entrou para achar que o Elano deixou a mão ali na cara. Mas o jogador argentino tem uma cara que, nossa senhora! Você viu o lance aí como o Tevez entrou com o pé por cima. Fica quieto, quando chegar a minha vez, eu dou o troco. É dividido ali com o Kaká, agora o árbitro pega a falta em cima do Kaká. Pega a falta, o jogo vai esquentando, vai subindo a 300 quilômetros. Está na província de Santa Fé, Edgar Alencar. Enquanto rolava essa dividida forte aí de Elano e Tevez, o Gandula conseguiu correr rapidinho e tirar a garrafa que marca o Leandro. Um canhoto, outro destro, boa chance para o Brasil, vamos cravar aí 30 minutos de jogo. Partiu o Elano, sai a batida, a bola espirrou na barreira, olha a sobra do Kaká dentro da área. Tentou o cruzamento, bateu nas águas, a sobra do Luiz Fabiano, pegou o goleiro, largou! Gol do Brasil! Luiz Fabiano! Na sobra do goleiro Andu Rarampria para a equipe do Brasil! Na cobrança de 4 gols em 33 jogos. Está aí o Messi, tenta puxar ali pela meia esquerda, fez a primeira finta, chegou rasgando a marcação brasileira. Está vendo de novo ali, o Messi carregando, Gilberto Silva. Tentando passe lá na direita, recebe o Tevez. Chegou dividindo o André Santos, ele botou na frente ali do Luizão, bandeirinha está dando falta ali. Sobrou um braço ali do Luizão na cara do Tevez e está saindo cartão amarelo também para o Luizão. Já já não vou mostrar para você como é que está a classificação de momento das eliminatórias. Tevez, Luizão rasgou. Outra vez a Argentina. Asquerana, bola lançada para o Tevez dentro da área, Luizão acompanha. Tevez conseguiu proteger, tentou bater para a área. Faz a defesa, Júlio César! Olha só, Braverão! A bola bate na zaga, bate na... Já está revendo aí a jogada. Chegada ali do Tevez, como ele briga com o Luizão. E o Max Rodrigues, olha só! Dentro da pequena... Está aí o Otamendi. Tentativa com o Tevez. Ele foi esperto, tocou aqui para o lado esquerdo com o Dátulo. Se enroscou ali com o Maicon. Caiu, está dando falta do Maicon em cima do Dátulo. Continua a ter mais posse de bola. O Brasil está bem posicionado em campo. Então, essa posse de bola da seleção da Argentina, ela não chega efetivamente a criar muitos desconfortos para a seleção brasileira. Justamente por causa da distribuição que a seleção faz no seu próprio campo. No campo de ataque. André Santos tem espaço para crescer lá na esquerda. Kaká girou bonito e tomou a entrada por trás. Falta, vai sair cartão amarelo para Masquerano. Isso também a gente conhece bem, né? Bate mais ou menos o camisa número 14 da Argentina. Milton. Diga, Edgar. É a vez da má notícia para a torcida da Argentina. Paradas, jogadas de falta. Um no cruzamento para o Luizão e outro na cobrança do Elano, que bateu na barreira e criou toda aquela confusão lá na área. E é o Elano quem bate. Bola para a área, ele dizia o Andurra! Andurra deve estar pensando onde é que eu fui abarrar o meu burrico, hein? Você está revendo ali. E foi o Lúcio, né? O Lúcio que cabeceia ali na entrada da pequena área. Repare, ó. Lá na primeira tentativa, ela quica na frente. O Andurra tem um drama muito grande aí para conseguir para a Copa do Mundo, né? Vamos ver essa arrancada aí do Messi. Opa! Foi tocado por trás. E o Luiz Fabiano também recebe o cartão amarelo. Ele tenta argumentar ali. Tenta falar com o Oscar Ruiz. Mas veja aí, ó. O toque ele vai dar por trás. E aí, Marcília, merecido? Merecido. Ele deu o toque, né? Olha lá. O jogador passou e dá o calço. Está assim, Milton. Mais um que não joga contra o Chile. Olha a bola lançada aqui para dentro da área brasileira. Batida! A bola passa raspando a trava esquerda. Chute do Dátulo. A bola passou queimando a grama. E raspando a trava esquerda. Veja aí. Ele dominou na risca da grande área. Uma bola perigo. A bola do Brasil. Como aconteceu no começo da primeira etapa. A Argentina tentando dar uma pressãozinha aí no começo do segundo tempo. Mas olha a chance do contra-ataque. Kaká. Livrou bonito a jogada. Robinho passou. Lançamento para ele. Foi longo. Ele chegou dentro. O Dória rasga por baixo. Faz o corte o zagueiro. Chegou bem ali o Ceba dessa vez. Distribui na sua marcação. O que dificulta uma jogada mais aguda da Argentina. Olha a chegada da Argentina. A tentativa do Dátulo. Golaço! Gol! Da Argentina! Um golaço do Dátulo. Pegou um chute com rara felicidade. Mandou no ângulo do Júlio César. Na marca de 20 minutos. A Argentina diminui. O passe, mas briga por ali. Leva melhor o Messi. Briga também o Gilberto Silva. Brigou o Teves. Sobra de bola para tentar arrancar ali o Kaká. Luiz Fabiano está aberto lá na direita. Tentativa do passe para ele. Por trás da zaga. Lá vem o goleiro por cobertura! Gol! Do Brasil! Luiz Fabiano! Uma arrancada mortal em contra-ataque. Kaká puxou a jogada pelo meio. Rolou para Luiz Fabiano que ganhou na velocidade do zagueiro. E com muita categoria. Passe do Dátulo. Achou o Messi ali pela meia esquerda. Chegou rasgando. Pegando por trás ali a falta em cima do Messi. Mais uma do Gilberto Silva. Ficou de graça não levar o cartão. Você está revendo aí. E aí o Verón. Tenta sair a Argentina. Perde de 3 a 1. Vai complicando a sua vida nas eliminatórias. E aí o Ramírez vinha voltando. Atropelou. Fez a falta. Vai levar o cartão. Vai levar o cartão, né? Merecido? Merecido. Temos mais um gol em Santiago. Empate da Venezuela. Maldonado o empate. A coisa fica trágica, hein? Lá vem a bola cruzada para dentro da área do Brasil. Olha o toque de cabeça ali do Seba. Júlio César! Ele foi de novo para cima do Milito, né? Seba cabeceou a bola ali para dentro da pequena área. Veja aí de novo o lance, ó. Toque aí de cabeça do Seba. Agora o Ramírez não guardou posição ali, hein? Não tinha 6 metros. Meu Deus! Mas o Brasil se aproveita e puxa o contra-ataque. Do Daniel Alves para o Ramírez. Adiantou demais a bola. Deu xixi. Grito olê, olê, olê. Dunga, dunga. Apita Oscar Ruiz. Fim de jogo em Rosário. Com dois gols de Luiz Fabiano. Um gol de Luizão. A seleção brasileira derrota a Argentina por 3 a 1.